Música Eu sempre busquei ter sucesso, eu gosto de sucesso, eu acho que sucesso é uma coisa boa, principalmente quando você entende que sucesso não se limita à vida profissional e a dinheiro. Isso são formas de sucesso, se puder ter sucesso profissionalmente tenha, se puder ter sucesso financeiro tenha, mas não acho que sucesso se limita a isso. Estar em paz é sucesso, estar com saúde é sucesso, ter uma família, a família que você escolher, o modelo familiar que você escolher ser um lugar de paz é sucesso, ser respeitado pelas pessoas é sucesso, não ter as pessoas olhando para você e dizendo que você é corrupto ou que você pegou dinheiro do hospital ou da escola, isso é sucesso, não prejudicar os outros é sucesso, não desrespeitar os outros é sucesso, então existem muitas formas de sucesso e eu acho que a gente pode ter todas elas. Não acho que sucesso seja excludente e eu nem acho, também não acho que você tem que tirar do outro para você enriquecer, porque sucesso, riqueza e felicidade não são bens escassos, não existe uma quantidade pequena que você vai ter que dividir e o mais forte ou economicamente ou intelectualmente ou politicamente ou militarmente vai ter e o outro vai ter que abrir mão, porque essas coisas podem ser produzidas, eu acredito em produção de sucesso, acredito em produção de felicidade, acredito em produção de riqueza. E como eu gosto de sucesso, eu costumo observar as pessoas que tem mais sucesso do que eu ou que tem sucesso fazendo coisas aonde eu quero ter sucesso, para eu aprender com elas, então eu queria ser palestrante, sempre quis ser palestrante e eu ia assistir a palestra dos melhores palestrantes para que eu pudesse aprender a fazer palestra, eu ia ler livro sobre como fazer palestra, livro de oratória, eu fazia curso de oratória e continuo fazendo, já falei para mais de um milhão de pessoas, já sou um palestrante bem remunerado, mas mesmo assim eu vou lá fazer palestra, assistir palestra dos outros, mesmo assim eu preciso desesperadamente que você que está assistindo uma palestra, diga se gostou, se não gostou, a parte que gostou, a parte que não gostou para eu ir melhorando. Agora, se a gente se reúne aqui hoje dentro de uma igreja, e eu quero explicar para quem está na internet que um dos motivos que eu falo muito igreja, primeiro aqui eu sou crente, crente gosto de igreja, já é uma tendênciazinha, para ir para a igreja, mas principalmente porque é o melhor lugar para eu conseguir fazer uma palestra gratuita. Um auditório, por exemplo, como esse do Centro de Convenções Cidade Viva, seria caríssimo e isso obriga-se a cobrar e das nove palestras que eu fiz, apenas uma foi cobrada, o resto foi tudo de acesso gratuito. Então, é um bom motivo. E segundo, porque normalmente as igrejas, pelo menos as mais organizadas, as mais sintonizadas com a modernidade, elas transmitem pela internet. Então, nesse momento, vocês já sabem, nós estamos em mais de 180 municípios e estamos falando para vários países do mundo e isso também é uma vantagem de se falar na igreja. Mas eu estava dizendo que eu gosto de imitar. Por exemplo, eu tenho medo de falar em público, mas eu já vi que quem não fala em público não manda, não comanda, não transforma a realidade. Quanto mais você é capaz de se comunicar, seja em público, seja no particular, a capacidade de ouvir, de entender, de interpretar, de argumentar, de convencer, faz com que você cresça profissionalmente, que você resolva problemas e como eu quero crescer profissionalmente e resolver problemas, por mais que eu tenha medo de falar em público, eu falo em público. Se a gente vai falar sobre sucesso, depois que você já sabe que existem vários modelos de sucesso e como nós estamos numa igreja, eu vou dizer para você que o maior sucesso que a gente pode ter, para quem acredita na Bíblia, é estar em paz com Deus e é aceitar a salvação em Jesus. Esse é um ponto e eu não vou falar desse ponto hoje, que o objetivo é falar de sucesso profissional. E quando a gente fala de sucesso profissional, muitas das pessoas que me procuram, procuram para passar em provas e concurso. Se você está interessado em passar em provas e concurso, eu quero dizer que não é a palestra de hoje. Embora a palestra de hoje possa ser útil para você, a palestra específica para você está disponível gratuitamente, se você entrar no meu site www.williamdouglas.com.br William com W de Wonderful, com dois L's e com M de Maravilhoso. Isso é propaganda subliminar. Então, se você entrar ali e se cadastrar no informativo, todo mês eu mando uma carta de amor para você, falando sobre artigos, sobre palestra, sobre qualidade de vida, sobre vídeos, que eu publico muito vídeo no canal do YouTube, e você vai ter acesso a uma palestra de uma hora e quarenta minutos sobre como passar em provas e concurso, palestra essa que você vai ter acesso gratuitamente. Então, pessoal do concurso público, está resolvido por hoje, uma hora e quarenta de palestra de graça para você. Agora, pessoal do sucesso profissional, quem aqui quer ter sucesso profissional? Levanta a mão. Isso é assunto importante para você? É um assunto que você gostaria que alguém lhe desse dicas sobre sucesso profissional? Alguém aqui acha isso? Levanta a mão. Muito bem. Então, é um assunto importante para você, não é? O que eu quero dizer para você é que nessa pesquisa que eu e Rubens Teixeira fizemos, nós pegamos tudo da Bíblia que fala sobre sucesso, selecionamos, são mais de mil trechos bíblicos, e fomos checar com a ciência, com as pesquisas científicas, com os consultores, com os professores, com as pessoas mais famosas hoje que ensinam como ter sucesso profissional. Por exemplo, o Napoleon Hill, Kotler, Jim Collins, Warren Buffett, todo mundo que dá aula sobre isso ou que tem sucesso, a gente foi checar e nós colocamos no livro isso. Só que nós fizemos uma divisão. Primeiro, nós vamos colocar de um lado tudo o que funciona para ter sucesso e não precisa acreditar. E isso nós fizemos porque o Rubens tem um trabalho laico, ele é diretor administrativo financeiro da Transpetrum, ele tem mestrado em energia nuclear pelo IME, ele tem doutorado em economia pela UF, tem três cursos superiores, eu tenho a minha vida secular e a gente conhece muita gente que não gosta de falar de religião, às vezes não é ateu, às vezes é agnóstico, às vezes só não gosta de falar de religião. E para atender essas pessoas para falar sobre a Bíblia sem ficar entrando em assunto que eles não gostam de falar, a gente fez o primeiro livro, as 25 leis bíblicas de sucesso. Que para quem não é cristão, para quem não é seguidor de Jesus, são ótimas dicas comprovadas pela ciência que não tem como não dar certo e são opcionais, porque afinal de contas, seguir ou não seguir princípios, leis, dicas e orientações é algo opcional. Seguir é opcional, colher o resultado não é opcional. Vou te explicar isso. Se eu chego para você agora e digo, olha, existe uma tal de lei da gravidade que diz que os corpos atraem os outros. De quanto maior a massa do corpo, maior é a atração. Daí, quando uma maçã cai da árvore, a terra atrai a maçã e a maçã atrai a terra. Só que como a massa da terra é maior do que a massa da maçã, a maçã é que vai em direção à terra e não a terra que vai em direção à maçã. Isso é a lei da gravidade. Isso significa que se você pular daqui de cima, dali de cima, você vai cair aqui embaixo. É uma coisa bem prática. Você pode discordar dessa lei, você pode desconhecer essa lei, mas essa lei vai acontecer. A mesma coisa, a lei da semeadura. A lei da semeadura diz que tudo o que uma pessoa semeia, ela colhe. Não significa que ela vai colher todas as sementes que ela semeou, porque a lei da semeadura também diz que de tudo que você semeia, nem tudo pega. Isso é uma lei da natureza. Você pode querer colher feijão e porque você não concorda com essa lei ou porque você desconhece, você semeia milho. Você nunca vai colher feijão. Gente, não tem nada de religião nem de fé envolvido. São meras leis da natureza, como a lei da gravidade, como a lei da oferta e da procura, que as pessoas sabem que funciona e ela não está escrita em nenhum papel, mas existe uma lei, as pessoas já descobriram que existe uma lei da oferta e da procura. Então, o que eu quis fazer, eu e o Rubens? A gente colocou todas as leis que funcionam, que estão na natureza, que a Bíblia descreve, que a ciência confirma e que você pode aplicar na sua vida. A gente só resumiu e deixou tudo preparadinho para você. Se você quiser o livro, você compra o livro. Eu e o Rubens vamos ficar muito felizes porque o primeiro livro ficou 19 semanas na lista da Veja, foi em primeiro lugar na lista da Veja, foi um dos 10 mais vendidos do ano passado, segunda Veja, foi o mais vendido na Folha de São Paulo, o Valor Econômico, o CSA. É claro que a gente, como escritor, a gente gosta de ter resultado. Vou ficar muito feliz, o Rubens também. Mas se você não quiser comprar o livro, nenhum problema, a gente não vai ficar magoado nem zangado com você. A gente só vai ficar triste se você desperdiçar o fato de que eu e o Rubens colocamos todas as leis e todos os versículos disponíveis gratuitamente para você na internet. Você pode entrar lá e procurar, basta você bater livroetc.com.br, vai no livro 25 Leis Bíblicas e tem vários materiais gratuitos ali, artigo, vídeo, para você ter acesso gratuito. Esse é um livro. E o outro livro é o livro, onde são coisas que você só vai fazer se você acreditar que existe Deus. Porque nesse segundo livro, a gente diz que Deus quer ter participação na sua vida, na sua empresa e na sua carreira. E Deus vai pedir coisas para você fazer na sua vida profissional, na sua carreira e na sua empresa. E são coisas absurdas do ponto de vista humano. E por isso, a gente separou os assuntos. E eu quero falar rapidamente dos dois. Então, se você está aqui, como convidado ou passando pela internet, viu a notícia e está assistindo, eu quero dizer que você pode testar as coisas que não dependem de você acreditar em Deus ou querer ter uma relação com Deus. Por exemplo, existe uma das leis que é a lei do amor. Amor é algo que as pessoas acham que não funciona no mercado de trabalho, nem na guerra das empresas, nem no sistema que a gente vive. No entanto, a lei do amor, que diz para tratar o outro como gostaria de ser tratado, para não devolver o mal com o mal, mas o mal com o bem, para evitar a violência, tudo isso são derivações da lei do amor, ela provou que funciona quando Gandhi, sem usar de violência, conseguiu a independência da Índia, vencendo o exército inglês. Uau! Como que alguém sem armas vence um grande exército? E isso aconteceu de novo com Martin Luther King acabando com o sistema de segregação racial nos Estados Unidos. E isso aconteceu de novo com Nelson Mandela conseguindo acabar com a segregação racial na África do Sul. Enquanto ele foi terrorista, ele não conseguiu bons resultados, só conseguiu ser preso. Depois que ele mudou a técnica, passou a conhecer melhor Gandhi e Martin Luther King e começou a aplicar a lei do amor, ele preso conseguiu mais resultados do que ele solto. Essa lei funciona. E eu sou juiz, eu gosto de prova. Está provado historicamente que funciona. Mas ela funciona para você também. Por exemplo, eu quando estava sendo reprovado em concurso, e o Sérgio já falou que eu fui reprovado várias vezes, eu procurava quem já tinha passado e dizia, me ajuda, por favor, não estou aguentando mais ser reprovado. Dá para me dizer qual é a dica, como é que eu faço para estudar, para ter mais resultado? E quem eu procurava, os aprovados, me dava sempre alguma resposta. Amorosa, gentil, solidária. Por exemplo, se vira, cara. Dá teu jeito. Ou então, do alto de um queixo levantado, de um nariz mais levantado ainda, diz, eu estudei, cara. Vai estudar você também. São respostas que eu recebi. Necessitado de pagar as contas, interessado em ter meu carro, eu fui, estudei, dei meu jeito e passei. E fui primeiro colocado em vários concursos, e isso depois de ser reprovado em vários concursos, o que confirma que tudo o que você está fazendo, que está dando errado, de concurso a empresa, de saúde a relacionamento. se os seus relacionamentos hoje estão destroçados, eu quero dizer que este lugar é um lugar de recomeço, de novas oportunidades. Eu não sei o estado em que você se encontra, mas eu sei que se você começar a praticar as leis bíblicas do sucesso, você vai ver que os seus relacionamentos vão começar a mudar. E você começa a reconstruir. O fato é que depois que eu consertei as coisas erradas que eu estava fazendo e passei, fui primeiro colocado, as pessoas começaram a me procurar, dizendo, William, como é que faz para passar em concurso? William, como é que faz para chegar lá? E eu poderia responder com aquilo que me foi ensinado pelos valores do mundo, os valores seculares, do se vira, do dar teu jeito, do é cada um por si, do é eu não tenho tempo para quem não é um sucesso, e se você foi reprovado no concurso, se não é um sucesso, eu não tenho tempo para você. Eu poderia agir assim, mas eu tinha recebido formação bíblica, por motivos religiosos, eu recebi formação bíblica que me deu conceitos e ensinamentos que se aplicam fora do ambiente religioso. Por exemplo, agora, os rapazes e moças do Cidade Viva, esses que estão fazendo 18 anos e vão sair e vão ser retirados do abrigo, e não tem para onde ir, mas a Fundação Cidade Viva, esta igreja aqui, e está conseguindo gente para apadrinhar e para cuidar desses garotos, para eles poderem ter casa, comida e estudo, e eu fui lá dizer o seguinte, olha, façam concurso público, vão fazer concurso público que vocês vão resolver a vida de vocês, é uma forma rápida para eles, que é uma coisa que eu trabalho. Esse trabalho todo está acontecendo por razões religiosas, são pessoas que, movidas pelo exemplo de Cristo, falam, vamos ajudar essas pessoas. Assim como nós temos várias comunidades terapêuticas no Brasil que tratam toxicômanos, por quê? Por motivos religiosos, e tem 70% de sucesso de pegar um toxicômano e tirar o cara das drogas. Só que o governo, o nosso governo brasileiro, está querendo impedir essas casas de funcionar. tem resolução querendo impedir essas casas de funcionar. Estão falando que não pode tratar as pessoas com religião, o que é uma violação à Constituição, e que é uma imoralidade, porque esse governo não cura os drogados, tem um retorno péssimo, e fica querendo proibir a gente de ajudar o outro por motivo religioso. Gente, esse livro eu fiz por motivo religioso, porque eu sou crente. Só que o que eu quero que você saia daqui, você que não é crente, mas está ouvindo essa conversa, é que o motivo foi religioso, mas o resultado não foi religioso. Porque Jesus manda eu tratar o próximo como eu gostaria de ser tratado, eu peguei esse, tudo que eu sei sobre como passar em concurso, escrevi um livro, para que você que está aí querendo passar em concurso, tenha todas as dicas. Só que o resultado de eu ter feito isso, ajudar o próximo, tratar o próximo como eu gostaria de ser tratado, praticar a lei do amor, foi que esse livro vendeu mais de 200 mil exemplares. Está aqui 185, mas é edição antiga. Já vai sair agora edição 2015, com mais de 200 mil exemplares vendidos. Duas vezes nos outros, duas vezes no Fantástico, eu fiquei conhecido como o guru dos concursos, primeiro guru evangélico de toda a história do planeta Terra. Esse livro me levou a todos os estados do país, esse livro criou uma nova matéria, que é a matéria chamada como passar em concurso, que hoje é uma matéria com mais de 20 livros publicados, que mais de 20 pessoas dão aula sobre isso hoje no Brasil, e tudo isso começou com versículo bíblico. E eu pude comprar o apartamento onde eu moro, com o dinheiro que eu ganhei com esse livro. Um livro feito com base na lei do amor. O que eu estou querendo dizer é que isso aqui funciona. Isso aqui não, não é esse livro. O que eu estou querendo dizer é que esse livro funciona. Foi esse livro que me deu o meu apartamento. E se você não quer papo com Deus, ok, Deus respeita. Mas por favor, não peça, não perca a sabedoria que esse livro traz. porque vai melhorar a sua vida. E se você, ateu, cético, agnóstico, que não gosta de religião, a sua vida melhorar, a gente vai ficar feliz, Deus vai ficar feliz. Porque Deus te ama. Mesmo que você não acredite nele, se você seguir o livro dele, você melhora. Simples assim. Agora, você que está aqui, você não tem opção de seguir ou não seguir. Agora, se você acha que a lei do amor funciona só para vida profissional, e já é um bom negócio, vocês me disseram que querem sucesso profissional, se eu puder dizer o seguinte, me ensina uma coisa sobre vida profissional para melhorar de vida, para a empresa crescer, para o produto vender, para o serviço ser contratado, para você ser procurado como sócio, como autônomo, como empregado, como patrão, para as pessoas quererem se contratar. Uma dica. Trate os outros como gostaria de ser tratado. Você que é cozinheira, faça a comida que você gostaria de comer. E não uma gororoba, porque aquilo ali é do patrão que te explora. Trate o seu patrão como você gostaria de ser tratado, se você fosse o patrão. E aí você vai falar, meu patrão não merece. E eu vou falar, desculpe, mas isso não tem nada a ver com o seu patrão. Isso tem a ver com você como profissional. Porque às vezes você não tem o patrão que você gostaria. Nem sempre você escolhe o seu patrão, mas você pode escolher que tipo de profissional você é. E quer saber uma coisa? Quanto melhor você for como profissional, mais você vai poder escolher o seu patrão. Hoje eu recebo muito convite para fazer palestra. E eu simplesmente tenho o poder de dizer não. Quando vem o Sérgio e me convida para fazer uma palestra, eu digo sim porque eu amo o Sérgio, porque ele é uma referência para mim. Então ele quer que eu venha aqui? Eu venho. Eu normalmente, quando eu vou numa cidade, eu não aceito nenhum convite para voltar nessa cidade em três anos. mais algumas cidades, porque eu quero, eu volto por amizade. Ou então, olha só que técnica boa de escolha. Eu boto o preço da minha palestra bem alto, que a pessoa que quer me levar para uma cidade que às vezes é muito distante, eu vou ficar muito tempo longe da minha família, ela paga caro e eu vou, aí eu fico compensado por isso. É uma indenização por eu ficar longe da minha família. Ou então a pessoa não paga porque é caro e eu fico em casa com a minha família. Mas isso é por quê? Porque eu já tenho uma carreira construída, eu sei de palestrante que chega, olha o auditório vazio, com cadeira vazia, e fala, tem pouca gente, não vou fazer a palestra. Tem palestrante que faz isso. Eu olho e falo, tem 12, tem, meu chefe falava para 12. Está ótimo. Tem palestrante que marca o horário do voo, logo em seguida a palestra e sai correndo e não tira uma foto, não dá um autógrafo. Mas eu, se eu for assistir uma palestra de alguém, eu quero tirar foto com esse alguém. Se eu for, se eu tiver o livro do sujeito, eu quero o autógrafo do sujeito. É normal eu passar mais tempo autografando do que o tempo que eu fiz a palestra. Palestra uma hora, uma hora e quinze, uma hora e vinte, uma hora e meia de autógrafo, duas horas de autógrafo. Mas por quê? Porque eu trato o outro como eu gostaria de ser tratado. E é o que eu estou querendo dizer para você, você pode tratar o outro como você gostaria de ser tratado, e isso vai fazer você ir muito longe. Se o seu produto for o produto que você gostaria de usar, se você prestar um serviço, que é o serviço que você gostaria de receber, você vai crescer profissionalmente. Isso funciona, gente, na vida familiar também. Eu, como palestrante, eu gosto, eu imagino, eu torço para quando eu chegar em casa, a minha mulher me receber de lingerie, cheirosa, perfumada, com o meu jantar pronto, de preferência a minha comida predileta, uma lasanha, de preferência a minha sobremesa predileta, curuca, você não conhece curuca, você ainda precisa conhecer o curuca. Só que ela cuida dos meninos, ela é síndica do prédio, ela cuida da casa, ela resolve os problemas dos empregados. Gente, várias vezes ela conseguiu me receber com essa imagem que eu tenho, mas um monte de vezes ela me recebe descabelada, preocupada, com o garoto chorando, ligando para o médico porque o outro está com febre. Irmão, a última coisa que ela pensa é na lingerie na minha sobremesa. Mas aí, numa dessas horas maravilhosas da vida, ela viajou para visitar a avó, passou uma semana fora, ela e os meninos, quando ela foi voltar, eu falei assim, vou praticar o princípio bíblico, chamada regra de ouro, de tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Obviamente, eu peço que você não visualize essa imagem na sua mente que vai ser desagradável. Obviamente, eu não usei a lingerie, não pense nessa imagem. Mas, tirando a lingerie, eu fiz tudo. Eu fiz um cartaz para recebê-la e fui até o aeroporto recebê-la. eu mandei comprar várias dúzias de flores, é por isso que é bom você ganhar dinheiro para você poder investir na felicidade alheia, na sua também. Várias dúzias, chamei as empregadas e vendi um projeto para as empregadas. Falei, meus amores, olha só, a gente vai fazer um negócio legal aqui para a Nayara. Vocês se espalhem flores pela casa, uma dúzia, vocês despetalem e façam um caminho de pétalas por onde a Nayara for passar. quando chegar na cama joga bastante pétala ali, luz de velas, mantei tudo, mandei comprar a comida predileta, a sobremesa predileta da Nayara, estava lá, mandei comprar o McDonald's para os meninos, botei o McDonald's na copa, cerquei a passagem da copa com duas empregadas para eles não chegarem na área romântica que era ali onde estava o jantar. O que aconteceu? Primeiro, eu movimentei a economia, o florista, o restaurante, o McDonald's, todo mundo feliz, tributos, empregos, movimentei a economia. Segunda coisa que aconteceu, um efeito colateral absolutamente inesperado, é que as empregadas se apaixonaram por mim. Segundo uma delas, o doutor William é um homem romântico. desde então eu venho sendo mais bem tratado pelas minhas empregadas. Mas o mais interessante foi que quando a minha mulher foi recebida desse jeito, ela ficou extremamente feliz. Curiosamente, coração de mãe, ela ficou mais encantada com eu ter lembrado do McDonald's das crianças do que com a própria jantar que eu preparei para ela, o que me deixou profundamente frustrado porque eu conseguiria comprar muito McDonald's com aquilo que eu gastei no restaurante caro. Mas tudo bem, fazer o quê? Gente, ela ficou feliz demais comigo. E sabe o que acontece quando alguém fica feliz com você? Essa pessoa fica com um desejo desesperado de fazer você ficar feliz. Quando você trata bem alguém, quando você presenteia alguém, quando você elogia alguém, essa pessoa quer te devolver isso. Isso é uma lei da natureza. Isso é uma lei da natureza, é a lei da semeadura. E olha, quando a minha mulher fica feliz, ela tem várias coisas que ela sabe fazer que me deixam feliz. Então, no final da história, ela saiu satisfeita porque tem um marido amoroso, carinhoso, que a recebeu bem. Mas, na boa, quem vocês acham que foi o maior beneficiado com essa história? Eu. Quem mais se deu bem nessa história foi eu. Podem fazer em casa a experiência sem nenhuma intenção secundária, só por amor, não por malandragem, mas por amor, trate bem o outro, faça o que o outro gosta. E quando o outro falar, o que você está querendo em troca? Você diga, nada, só quero a sua felicidade. O outro vai ficar desesperado. Testa, testa, olha só tudo que eu estou falando aqui, testa. Só faça o favor de como eu estou aqui falando de graça, você, por favor, nem entra depois no Facebook, diga, testei e funcionou. Hoje cedo, veio, veio uma, não para mim, eu sei que funciona, mas para as outras pessoas falarem, pô, funciona, porque eu sei que funciona. Hoje veio uma pessoa aqui e falou, olha, estou aplicando as 25 leis bíblicas na minha empresa e já tive retorno. Eu, pô, que legal, alguns milionários. Uma pessoa aqui, veio aqui mais cedo, na palestra mais cedo e falou, olha, eu já ganhei, eu tive um resultado milionário. Eu quase que eu falei, pô, está uma parte aí pela orientação. Mas isso é um pensamento pequeno. Isso é um pensamento pequeno, mas acontece, às vezes sai e escapa isso aí. O que eu quero contar para você é, das leis bíblicas de sucesso, eu queria destacar para você, a lei da alegria. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Nada pior do que trabalhar do lado de alguém que reclama, reclama, reclama. Está sempre infeliz, está sempre insatisfeito. Você já trabalhou do lado de alguém assim? Levanta a mão. Concorda que é insuportável? O que é que eu queria te pedir? Não seja essa pessoa. Você não pode impedir que o outro seja um murmurador, mas não seja você o murmurador. Alguém aqui diz, William, eu sou esse cara, eu vivo reclamando, eu vivo lamentando, eu só vejo que deu errado. Alguém, levanta a mão agora. Amém, 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 amém. Que bom, que bom que você assumiu aí e esse é o primeiro passo para você mudar. Porque o outro que faz isso e não assume, ele não deu o primeiro passo para mudar, que é você admitir que tem um problema. Seja uma pessoa que você gostaria de estar do lado. Aliás, essa é outra lei bíblica do sucesso. Seja, é a lei da autocontratação. Todo homem apregou a própria bondade, mas o homem realmente leal, quem o achará? Todo mundo diz que é legal, todo mundo diz que é bom profissional, todo mundo diz que vai atender você bem, mas quem é que realmente atende bem? Esse é raro. Seja a pessoa que você gostaria de contratar. Você, marido, seja o marido que você gostaria de ter se você estivesse no lugar da sua mulher. Você, mulher, trate o seu marido como você gostaria de ser tratada se você fosse o marido. Mas o meu marido não merece. Mas quem disse que isso tem a ver com o seu marido? Trate os seus pais com respeito e reverência, mesmo que os seus pais não mereçam, porque você não pode escolher o tipo de pai que você vai ter, mas você pode escolher o tipo de filho que você vai ser. E quando você escolhe o tipo de filho que você vai ser, você muda a sua história. Porque você começa a mudar os paradigmas, assim como eu profissionalmente, quando eu deixei de seguir o paradigma que me foi oferecido pelo mundo, do cada um se vira para o paradigma que me é oferecido pela Bíblia. Um ajuda o outro, isso acabou mudando totalmente a minha carreira. E é coisa que você pode fazer sem acreditar em Deus e sem risco pessoal. Você pode fazer só light. Agora, tem outras coisas legais, que é a capacidade de parar para descansar, que é ser honesto, que é proteger o seu nome, o bom nome vale mais do que muitas riquezas, diz Provérbios 22.1. Quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Provérbios 27.18 Você distribui lucro na sua empresa, porque a Bíblia diz que quem cuida de uma figueira deve comer do seu fruto. Se você que está aqui como convidado, não é seguidor da Bíblia, resolver pegar 1%, 2%, 3% do seu lucro em determinado momento de apuração de lucro, você pode colocar isso na... Você pode distribuir isso entre os seus funcionários, eu te garanto que você não vai quebrar. Não vão ser esses 3% que vão quebrar você. Talvez 5%. Experimenta pegar 5%, não vai te quebrar. 5% do que você tiver de lucro, divide pela folha de salários dos seus empregados, e chega para eles e dá um extra, de preferência dá em dinheiro para o governo não roubar você, nem o seu empregado. Você pega, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser com ele, você pega o dinheiro, bota no envelope, chama o funcionário e fala assim, olha, você me ajudou esse ano, ou esse mês, ou esse semestre, isso aqui é uma forma de eu te agradecer por você ter participado da colheita, da semeadura, e eu quero que você participe da colheita. Sai da CLT, CLT qualquer um faz, seja mais do que qualquer um faz, eu faço isso com a minha mulher, ela é advogada, uma boa advogada, e resolveu, aceitou, largar a sua carreira de advogada, o business de advogada, para se fazer o business, sabe qual business? Dona de casa, que é um negócio que não é valorizado, ser dona de casa não é valorizado pela sociedade, não é valorizado às vezes pelo próprio marido, e a minha mulher, ela para que os nossos filhos tivessem uma babá melhor, que nenhuma babá é melhor do que a mãe, a babá é alternativa quando a gente não consegue estar com a mãe do lado, tem hora que a gente precisa da babá, mas se pudesse a mãe é melhor, e a gente tem o privilégio, e é raro, de minha mulher ter falado, vou parar de trabalhar e ficar em casa, só que cada vez que eu vou fazer uma palestra, eu recebo o dinheiro da palestra, eu tiro os 10% porque eu sou dizimista, eu chego em casa, eu divido em dois, e eu dou metade para ela e falo, eu não poderia ter estado lá se você não estivesse aqui, você trabalhou tanto quanto eu por esse dinheiro, toma aqui, metade é seu. Você está vendo como funciona? já tem algumas mulheres apaixonadas por mim. Isso funciona. Isso funciona. conheço mulheres muito ricas casadas com homens não tão ricos, homens muito ricos, ou às vezes empresários que não fazem isso. Eu tenho amigos que são muito ricos e a minha mulher ganha mais presente do que a mulher dele, e ele poderia deixar a mulher mais feliz porque toda pessoa gosta de presente. e a pessoa não faz isso. E a mulher dele não está apaixonada por ele como a minha está apaixonada por mim, só que eu invisto. Agora, eu invisto porque isso é uma obrigação religiosa minha, a Bíblia manda que eu deixe a minha mulher feliz. A Bíblia, e isso aí é só para quem acredita na Bíblia e tal, a Bíblia diz que se eu não estiver bem com a minha mulher, Deus não vai escutar as minhas orações. Olha só que ameaça, Deus te ameaça. Eu cheguei à conclusão de que você é casado, Deus não é pai, Deus é sogro. Porque ele fala assim, se não tratar bem minha filha, eu não vou conversar com você, rapazinho. Eu, aí tudo bem, isso é o espaço eclesiástico, é o seguidor da Bíblia, mas se você pegar o livro Curar, do Davi Serban Schreiber, que é um médico respeitadíssimo, ele cita várias pesquisas, uma delas diz o seguinte, se o homem que a mulher, pegaram os caras e fizeram a pergunta, a sua mulher te ama? Se o cara responde sim, botou para um lado, se o cara responde não, botou para o outro lado. E eles foram pesquisar saúde. Os homens amados por suas mulheres têm muito mais saúde e longevidade do que o outro grupo. O grupo amado pela sua mulher tem três vezes menos úlcera do que o outro grupo. Cientificamente provado é o seguinte, se a sua mulher não te ama, você tem mais, três vezes mais chance de ter úlcera. Quando eu li essa pesquisa, a primeira coisa que eu fiz foi parar a leitura, ligar para a minha mulher e falar, meu amor, está tudo bem? Você gostaria de jantar hoje fora? E eu falei, eu vou fazer essa mulher me amar, porque isso vai aumentar a minha chance de não ter úlcera, e eu não quero ter úlcera. Isso é ciência. Quem cuida de alguém tem menos depressão. O homem que trabalha numa coisa estressante e cuida de um gato ou de um cachorro tem menos efeito de estresse do que o que não cuida de um gato ou de um cachorro. mas, eles botaram um macaco e submeteram o macaco a estresse e viram os medidores no sangue de estresse. Depois, eles fizeram a mesma experiência, eles colocaram dois macacos na jaula e fizeram a mesma coisa e foram medir o estresse. O estresse era metade. Não se sabe como, mas se você tem, no momento de estresse, alguém do seu lado, o seu estresse cai para metade. o que vai fazer você sofrer muito menos. Então, eu não sei quem é o seu macaco ou a sua macaca, mas eu recomendo que você esteja do lado de um macaco ou de uma macaca. Eu tenho a minha macaca e eu trato bem ela, também para ter menos úlcera. O que eu quero dizer para você é trate bem as pessoas, mas olha só, você já sabe que eu sou entusiasmado tanto com o livro que estuda esse assunto quanto principalmente apaixonado pelo livro que é o livro base de tudo o que eu e Rubens escrevemos que é a Bíblia. Se você quiser falar disso, entra lá no site ou então bate William Douglas, não bate no William Douglas, é bate no site www.williamdouglas.com.br barra cortesias que tem uma palestra só sobre as 25 leis bíblicas de sucesso de graça para você. Aí você fala, por que você está dando tanta coisa de graça? É marketing? Não, não é marketing. É Bíblia. A Bíblia fala da lei da milha extra. Ao que quiser te tomar a capa dá também a túnica. Ao que te bater na face direita oferece também a esquerda. Ao que quiser te obrigar a caminhar uma milha vai com ele duas. A Bíblia fala, sempre entregue mais do que a sua obrigação, sempre entregue mais do que foi pedido. E existem várias provas de que isso funciona nas empresas. Quando o garçom coloca, tem pesquisa científica dizendo, coloca um chocolate ou um docinho do lado do café, a gorjeta aumenta 10%. Se ele bota dois trocinhos, aumenta 17%. Agora, olha só como é que é a ciência. Se ele bota uma, sai, vira e dá mais um, a pessoa que está lá se sente especial e a gorjeta aumenta 25%. Ciência. Mas alguém que trate bem o outro porque acredita que deve tratar o outro vai ter o mesmo resultado? Sem precisar armar tanto. Naturalmente. Tenho certeza que vai funcionar muito mais. Mas esse é um livro. O livro que a gente está lançando agora é o Sociedade com Deus e aqui você tem que acreditar em Deus. Tem como. Não tem como você fugir disso. Sabe por quê? Porque as propostas agora vão ser extremamente radicais. Por exemplo, lá para quem não acredita em Deus e só quer seguir a Bíblia para melhorar de vida e isso é um direito e vai ser ótimo se acontecer, eu falo para você dar o que está sobrando ou para você dar o que não vai te doer. Mas a Bíblia, ela fala o seguinte, felizes aqueles que ajudam os necessitados o Senhor o ajudará no dia do mal. A Bíblia diz que se você ajudar os outros filhos de Deus, Deus vai te ajudar. Está vendo? agora você precisa acreditar em Deus. Quando você ajuda o necessitado, Deus tem uma promessa dizendo assim, meu filho, se você ajudar os meus outros filhos, a hora que você estiver enrolado, eu vou te dar uma força extra porque você é um cara legal. eu só li o texto de Salmo 41.1. A Bíblia diz mais, a Bíblia diz o seguinte, olha só como esse negócio é louco, se você eliminar do seu meio o julgo opressor, o dedo acusador, a falsidade no falar, se com renúncia própria, presta atenção, se com renúncia própria, então para você que acredita em Deus, não é dar o que sobra, é dar o que vai te fazer falta, e isso é absolutamente razoável no mundo que a gente vive, alguém dá o que vai fazer falta, alguém pegar aquilo que ele ia gastar com a viagem dele, com a troca do carro dele, com a melhoria do que está na geladeira dele e com renúncia própria, o que a Bíblia pede com renúncia própria? Beneficie os famintos, satisfaça o anseio dos aflitos, então sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio dia, o Senhor vai te guiar constantemente, satisfará os desejos do seu coração mesmo numa terra ressequida pelo sol, ele fortalecerá os seus ossos, você será um jardim bem regado com uma fonte cujas águas nunca faltam, algum de vocês quer isso? algum de vocês quer que Deus satisfaça os seus desejos, transforme a sua noite em dia, te alimente, fortaleça os seus ossos, te dê saúde, te guie e que mantenha você como um jardim regado que as águas não faltam? Vocês querem isso? Você quer mesmo? Você quer ou não quer? Decide! Ou você quer ou não quer? Você quer isso? Então diz que quer, que dificuldade! Esse é o lado juiz federal, capitão Nascimento, e isso é uma técnica para você acordar, porque você pode assistir uma palestra minha e não gostar, mas você não pode dormir, e aí de vez em quando eu dou um berro assim para o cara não dormir. abra mão do que vai te fazer falta e ajude o próximo. E isso vai fazer você ter mais sucesso, porque Deus vai entrar como sócio. Sabe por quê? Porque Deus quer você como sócio e quer você como sócio dele, e ao fazer isso Deus está dizendo para você que ele confia em você que você só vai ser sócio de alguém que você confia, você só vai ser sócio de alguém que pode ser útil aos seus negócios. Meu amigo, se você entender que o ser humano é o maior empreendimento de Deus em todo o universo, maior do que as estrelas e as galáxias, nós temos mais de 100 bilhões de galáxias, cada uma delas com bilhões de estrelas, nós temos paisagens maravilhosas, temos o Grand Canyon, tem as cataratas de Nayagra, mas de tudo que Deus fez, o maior investimento dele, a coroa da criação é o homem. E o que Deus diz para você é, você que está aqui faz parte do meu investimento, do meu empreendimento, do meu negócio mais importante que é a raça humana. Deus está interessado em você, Deus está interessado na sua felicidade, mas Deus diz para você, meu filho, eu só quero que você entenda que você é a minha prioridade, mas a pessoa que está do seu lado é a minha prioridade também. E ele chega, e eu não tenho dúvida nenhuma do que eu vou dizer para você, ele chega para você através da palavra, em vários textos, ele fala assim, quando você cuida dos outros, eu cuido de você, eu já li texto para você que diz isso, quando você cuida dos outros, eu cuido de você. Agora, quando você acha que você cuida de si mesmo, eu vou respeitar a sua decisão, e eu não vou ficar te incomodando, eu vou cuidar dos outros. todas as vezes que eu, William Douglas, cuidei da minha carreira, ela andou devagar. Todas as vezes que eu, William Douglas, cuidei dos outros, Deus cuidou da minha carreira. E isso funciona para você também, não é para o William, é para qualquer um. Aliás, eu vivo pedindo milagre para Deus, eu sou bem pidão, Deus não é todo poderoso, não me ama, não quer que eu tenha coisas boas, eu peço, não tem problema de pedir. eu quero milagres, eu quero milagres. Alguém aqui quer receber milagres? Você sabe como é que você convence Deus a fazer um milagre? Porque olha só, eu trabalhava com o tribunal de júri, eu pegava um cara que tinha matado o outro, eu convenci os jurados a soltar esse cara. Então, eu sou bom convencendo os outros. Você ficou com raiva de mim? Achou estranho? Desculpa, era meu trabalho, gente, eu era defensor público, eu sou um bom profissional, eu tenho que soltar o cara, eu vou soltar o cara. Se eu não soltar, eu vou ter feito tudo para soltar. Agora, atualmente, se você não gostou de eu soltar o bandido, atualmente eu sou juiz, atualmente eu prendo os caras. Melhorou um pouco para você? Está mais tranquilo comigo? Gente, nós precisamos de alguém que defenda, de alguém que acuse e de um terceiro imparcial que julgue. Esse é o melhor sistema que a gente já achou para fazer justiça. Quando eu vou defender, eu defendo. Quando eu vou acusar, eu acuso. Quando eu vou julgar, eu julgo. É assim que funciona. você tem que fazer bem o seu trabalho. Qual é o seu trabalho? Não sei. Mas você tem que fazer bem o seu trabalho. Mas vamos lá. Como eu sou bom de convencer, eu falei assim, como é que eu convenço Deus a fazer um milagre para mim? Aí eu fui pesquisar na Bíblia e estatisticamente quando é que Deus faz milagre? Quando Ele faz mais milagre? Porque olha só, Deus faz milagre que a gente não merece. A salvação é um exemplo. A gente não pode fazer nada por esse milagre. Você quer esse milagre? Está à sua disposição. O milagre de ser salvo. Mas eu fui pesquisar e eu vi que Deus faz mais milagre para as pessoas quando elas estão trabalhando. Veja só, Moisés estava conduzido o rebanho do seu sogro quando Deus apareceu na sarça ardente. O Eliseu estava arando a terra quando foi chamado para trabalhar com Elias. Davi pastoreava as ovelhas de seu pai quando Samuel mandou chamá-lo para ser rei. Pedro e seus amigos estavam lavando as redes de pesca depois de uma noite improdutiva, mas estavam lavando a rede para pescar de novo e foi quando Jesus chegou lá. Ou seja, estatisticamente Deus faz mais milagre para quem não é preguiçoso. E eu sou preguiçoso. Mas se eu me comportar como preguiçoso, eu vou ter menos dinheiro, menos conforto, menos sucesso e Deus vai fazer menos milagre para mim. Então, embora eu seja preguiçoso, eu me comporto como um não preguiçoso para ter os resultados de um não preguiçoso. Eu tenho uma tendência para a amiscuidade. É a minha natureza. Mas eu sei que Deus não se agrada e que eu tenho que ser fiel à minha mulher e por mais que sejam boas as ofertas e muitas, eu sei que eu não posso seguir a minha natureza. Não é natural para mim ser monogâmico, mas é o que Deus quer de mim. Então, eu me comporto não segundo a minha natureza, mas segundo aquilo que Deus espera de mim. Não é natural eu ser generoso. Eu sou egoísta, eu sou competitivo, mas sempre que eu sigo a minha natureza e minha natureza é pecaminosa, eu não sou um bom sujeito, mas sempre que eu sigo o que eu sou eu entro pelo cano e sempre que eu sigo aquilo que Deus fala para eu ser eu me dou bem. Então, depois de 47 anos de teste eu falei, olha, eu não vou mais seguir a minha natureza porque esse negócio não funciona. Eu vou seguir aquilo que Deus fala para eu fazer. Mas isso é a primeira forma de você convencer Deus a fazer um milagre. Tem outra, pede a Deus, tem outra, ajude o próximo, Deus não consegue se segurar, quando você ajuda o próximo, Ele te ajuda. E tem outra, obedeça a Deus. Mas, olha só, o Dr. Hollywood era um órfão que tinha tudo para ser um desempregado, um traficante, um assaltante, porque ele era um órfão no Brasil. Mas ele foi adotado por um casal norte-americano que o adotou por razões religiosas, por amor, por orientação bíblica e ele hoje é conhecido, faz muita gente ficar feliz. Ele ajuda muita gente e ele diz, olha, eu já fiz 10 mil operações e nunca morreu ninguém. E isso é cientificamente improvável e estaticamente improvável. Mas eu quero dizer a minha fórmula para ter esse sucesso. Antes de cada operação eu oro a Deus pedindo a ajuda dele. O doutor Hollywood pode ser aquele doidão mas na hora que ele vai operar ele fala Jesus me ajuda. Bota lá a tela. O Nick não tem braços nem pernas. Pedia a Deus um milagre. Pedia a Deus um milagre. Todas as noites ele falava Deus, quando eu acordar por favor faça com que eu tenha braços e pernas. Mas Deus nunca atendeu esse pedido. Deus sempre disse não. Até o dia que ele falou já que Deus não faz o milagre eu estou entendendo o que Deus quer. Deus quer que eu seja o milagre. E aí alguém sem braços e sem pernas olha o que acontece ele surfa e eu não surfo. Ele está com uma moça também cristã que perdeu o braço com o tubarão. E ela podia reclamar de Deus porque ela perdeu o braço. Ela prefiriu agradecer a Deus porque ela só perdeu o braço. E ela voltou a surfar e isso é um milagre. E ela está surfando com ele. E os dois estão surfando. E era para ter oito membros diz o Nick e só tinha três em cima da prancha e nenhum dos membros era dele. Ele falou que ele ficou nervoso com isso. Ele é um grande palestrante um dos melhores palestrantes mais conhecidos palestrantes do mundo já mudou a vida de muita gente como palestrante e não tem braço nem perna. Ele é um milagre. Dois livros maravilhosos não deixe de ler esses dois livros. Vida Sem Limites e indomável e em inglês melhor ainda imparável e é um cara que não tem braço nem perna. O Nick nasceu na Austrália um país rico numa família rica que pôde dar tudo para ele. Mas o Daniel que nasceu com o mesmo problema vários anos depois nasceu no México numa família pobre. Mas quando ele nasceu as pessoas sabiam que existia um Nick porque o Nick não desistiu porque o Nick quis ser o milagre e o fato é que o conhecimento chegou ao Nick e o Nick falou agora eu entendo porque eu vim sem braço e sem pernas. Eu vim sem braço e sem pernas para ajudar o Daniel e ele ajudou a sustentar o Daniel e ele visitou o Daniel e ele disse para o Daniel que é possível ser feliz mesmo sem braço e sem pernas e ele diz que um dos dias mais felizes da vida dele foi o dia em que o Daniel estava nadando porque ele nada e ele ensinou o Daniel a nadar e quando o Daniel gritou eu sei nadar como o Nick ele falou este é um dos dias mais felizes da minha vida e o Nick lá atrás falava ninguém vai me amar eu não vou casar eu não vou ter filho minha vida vai ser um fracasso mas olha o que aconteceu com esse cidadão ele casou com uma mulher linda meus queridos vamos trabalhar a nossa parte que os resultados virão vamos semear a boa semente que os resultados virão vamos tratar o próximo que os resultados virão mas olha só saiba que tem um Deus que faz milagres e que é um Deus que não se contém ele é tão amoroso que quando ele vê alguém exercendo amor ele olha para essa pessoa e fala esse aí eu vou ajudar de um modo especial segunda coisa quando você ajuda alguém quando você apadrinha um pobre quando você paga um curso quando você alimenta uma pessoa que está com fome quando você cobre a pessoa que está com frio quando você ouve e tem tempo para o milionário do bairro rico que está deprimido você está fazendo o trabalho de Deus você é sócio de Deus e como você é sócio dele ele vai ser seu sócio também ele vai te abençoar e você vai fazer milagre porque a Bíblia diz que o céu é de Deus mas a terra ele deu aos filhos dos homens mas de tudo que eu queria te convidar hoje é para você ser o milagre para você parar de reclamar do que você não tem e falar eu vou trabalhar com o que eu tenho eu vou jogar com as cartas que eu tenho a mão eu vou deixar Deus fazer os milagres que ele quiser fazer eu vou ajudar Deus a fazer os milagres que ele quer fazer mas eu também vou ser um milagre eu vou ser o homem que não vai ser mais infiel que não vai ser mais adúltero que não vai ser mais corrupto que não vai fazer mais desvio de dinheiro eu vou ser o homem que não vai mais ofender o outro nem explorar o outro nem aproveitar a sua capacidade inteligência ou poder econômico para explorar o próximo porque isso não agrada a Deus e se você abre mão da sua natureza para ser um homem segundo o coração de Deus meus parabéns você acabou de se tornar um milagre você esposa pode ser um milagre você viciado pode ser um milagre você injustiçado você violentado você que acha que não vai dar em nada mas Deus chama você para ser sócio dele você pode ser um milagre e eu gostaria de convidar você que está aqui hoje ou aqui nesse lugar ou aqui nesse momento através da internet para você se dirigir a Deus e falar Senhor eu vou começar a ouvir a tua palavra e praticá-la porque esse negócio funciona mas Senhor se tu tens milagres para mim eu quero primeiro milagre me salva entra na minha vida perdoa o meu pecado esse é o primeiro milagre mas ele tem outros para fazer Senhor que eu possa ser um agente de milagres um agente do bem um agente de transformação um agente de alegria gente eu ando muito em aeroporto é muito chato ir num banheiro sujo e quando eu estou num banheiro limpo eu procuro a pessoa que está lá limpando e eu falo olha muito obrigado porque hoje eu tive um banheiro limpo isso faz muita diferença para mim e eu sempre dou um trocado para a pessoa porque eu sei que eles são muito mal remunerados e eu já entrei em banheiro de gente deprimida achando que está numa pocilga e deixando o lugar ser uma pocilga e eu já entrei em lugares onde eu encontrei pessoas que estavam muito felizes de deixar um banheiro limpo para quem aparecesse lá o mesmo trabalho a mesma remuneração uns estão felizes outros não estão eu não sei qual é o seu trabalho mas eu sei que você pode fazer milagres no seu trabalho você pode melhorar a vida das pessoas no seu trabalho uau isso vai ser o máximo eu gostaria de convidar você que quer que Deus faça o milagre da salvação em você se você quer deixar Deus entrar na sua vida que você fique de pé agora e fale Deus eu nunca tinha tomado essa decisão mas eu quero que o senhor entre eu quero que o senhor me perdoe fique em pé agora ainda que você esteja em casa seja bem vindo isso é um milagre acabou de acontecer um milagre agora o próximo que vai ficar em pé é você que está vivendo uma vida da igreja que você já é cristão que você já frequenta a igreja mas você fala assim a minha vida está muito sem graça eu não estou fazendo milagre na vida de ninguém eu não estou vivendo uma vida sobrenatural eu não estou experimentando esse Deus aí que faz santa coisa e eu que já sou crente eu quero que hoje Deus me ajude a subir mais um degrau na minha vida espiritual para você que já é cristão mas que não está satisfeito com a sua vida espiritual porque você vê que você pode ser muito mais do que você tem sido para você que quer falar eu vou ser milagre eu vou fazer milagre eu vou convencer Deus a fazer milagre na minha vida eu queria te convidar para você ficar em pé como manifestação nesse momento falar Deus eu quero ser um cristão diferente isso também vale para crente desviado né quer voltar para casa a hora é agora e se você que ainda está sentado falar o seguinte William eu nem quero aceitar Jesus eu nem quero fazer nenhum compromisso que eu já tenho trabalho demais mas olha Deus não faz milagre de graça Deus não é bom de graça olha dá para pedir um milagre para mim a dívida que eu quero pagar a doença que eu quero cura o relacionamento que eu quero reconstruir dá para esse Deus aí fazer alguma coisa ok Deus está aceitando porque Deus gosta de você o Salmo 139 diz o seguinte que tudo que Deus faz é maravilhoso então na opinião de Deus você é maravilhoso todo mundo pode dizer que você não é nada que você não presta você pode se sentir um impostor você pode se sentir uma pessoa sem graça mas se você quiser um milagre você tem a chance de ficar em pé você sabe qual é o milagre fica em pé porque a gente vai orar por milagre agora e Deus responde a oração você tem dois segundos para ficar em pé porque eu vou orar por todo mundo que ficou em pé Senhor muito obrigado porque veio a tua casa ou está ouvindo a tua palavra a primeira oração é por essa pessoa que ela experimente a tua graça que ela experimente o teu toque que ela experimente a tua chequinar que ela seja Senhor impactada com o amor com o teu amor e Pai aqueles que pediram o milagre da salvação coloca o nome deles no livro da vida aqueles Senhor que estão aqui com uma vida espiritual que pode melhorar que eles possam começar um novo tempo aonde eles se transformam em canal de milagre Senhor objeto de milagre instrumento de milagre e Pai cada um aqui ouvi internet que tenha uma petição para ti que se coloque agora falando contigo que tu possas ouvir e atender que nós possamos mudar essa sociedade que nós possamos tirar desse planeta Senhor tudo aquilo que te desagrada tirar da nossa vida da nossa casa da nossa empresa da nossa carreira da nossa cidade é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus a resplandecente estrela da manhã o liro dos vales rei dos reis senhor dos senhores a ele senhor e por ele nossa gratidão e nossa oração amém e aí e aí Legenda Adriana Zanotto